Se você está procurando inteligências artificiais gratuitas para fazer a geração de imagens, você vai adorar a lista que eu separei aqui nesse vídeo. Depois de muita pesquisa, de muitos testes e de realmente colocar a mão na massa usando esses sites, eu separei nesse vídeo aqui as 5 melhores inteligências artificiais gratuitas para você fazer a geração de imagens. Todas essas imagens que você está vendo foram criadas usando as ferramentas que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. E você não precisa ser nenhum expert em geração de prompts, porque as ferramentas que eu separei estão cada vez mais fáceis de utilizar. Se você ainda não me conhece, eu sou o Darlan Evandro, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Sem mais delongas, vamos para a lista dessas ferramentas. Antes de tudo, eu só peço que se você gostar desse vídeo, clique no botão inscrever-se para receber mais dicas de inteligência artificial, marketing digital e muito mais. Então, vamos para a lista. Elas não estão em ordem de prioridade, mas já adianto que as duas últimas são as que mais me chamam a atenção. E a primeira ferramenta que eu vou mostrar para vocês tem um funcionamento um pouco mais simples e você consegue ganhar muitos créditos gratuitos para usar ela, que é o Bing Images. Esse aqui então, pessoal, é o Bing Images, é uma ferramenta muito legal para geração de imagens. Na verdade, o Bing Images é o Copilot, que na verdade o Copilot usa o DALI 3 para fazer a geração de imagens. Mas é uma possibilidade bem interessante, porque assim que você se cadastra ou faz o login na ferramenta com a sua conta da Microsoft, você recebe 15 créditos por dia para usar a ferramenta para geração de imagens. E o mais interessante é o seguinte, existe um programa chamado Microsoft Rewards, onde você cumpre algumas missões diárias e você vai recebendo créditos para usar aqui dentro da ferramenta. Então, isso aqui é muito interessante porque você sempre terá créditos para usar aqui na geração de imagens. Aqui embaixo você pode explorar algumas ideias, algumas imagens que foram geradas, inclusive passando o mouse em cima você consegue visualizar o script, o prompt que foi utilizado. E aí você consegue pegar algumas ideias aí de como foram feitas essas imagens. Os scripts funcionam em inglês e em português também. Então, você vai colocar aqui nesse campo e vai colocar o seu script. Pode ser português ou inglês, depois é só clicar aqui em criar. E a ferramenta vai fazer aqui a geração, são quatro imagens que ela gera, quatro opções. Clicando em cima você pode visualizar como ficou. Se gostou é só clicar aqui em baixar, ele já vai salvar aí na pasta downloads do seu computador. Como você pode ver, já usei um crédito e esses créditos são renovados todos os dias. A segunda ferramenta, já vamos avançar um pouco mais nas possibilidades. Essa aqui é uma ferramenta muito poderosa chamada Playground. Eu estou aqui na ferramenta, já lembrando que aqui na descrição vai ficar o link de todas elas. Essa aqui é uma página de feed, onde você consegue visualizar as imagens que estão sendo criadas na ferramenta. E assim que você passa o mouse, você também consegue visualizar o script. Isso aqui é muito legal para você fazer a engenharia de prompt. Você vê o que a pessoa utilizou de script para gerar uma imagem específica. E você pode extrair informações disso para criar suas próprias imagens. Duas coisas muito interessantes aqui nessa ferramenta. Você pode gerar 50 imagens grátis por dia. Você pode ver aqui, plano grátis, 50 imagens por dia, uma opção bem interessante. Outra coisa muito legal, você tem aqui upscale. Você pode fazer upscale das imagens. Você gerou uma imagem que é ainda maior, você pode fazer esse upscale. Existem alguns créditos aqui no plano gratuito. Isso é muito interessante. E outra coisa muito legal, o uso de imagem comercial. Ou seja, você pode criar essa imagem aqui no playground e usar de forma comercial. Isso aqui é muito interessante. Para criar sua conta gratuita aqui na ferramenta, acessa aqui a página inicial na parte superior direita. E começar gratuitamente. É só clicar aqui e você vai fazer o seu login, vai criar sua conta e já vai começar a usar. Eu não vou trazer aqui o passo a passo de cada uma das ferramentas, senão o vídeo vai ficar muito grande. Então, eu estou trazendo essa lista para que vocês possam conhecer essas possibilidades que são bem interessantes. A próxima ferramenta que eu quero mostrar para vocês é o gerador de imagens do Freepeak. Olha só que interessante. Essa aqui é uma opção muito legal e eu já vou explicar para vocês o porquê. Na verdade, o recurso de geração de imagens do Freepeak se chama Picasso. Então, você pode usar a inteligência artificial, no caso a Picasso, para fazer a geração de imagens. Essa é uma ferramenta da Freepeak. O que eu acho interessante é o seguinte. O Freepeak, se não for o maior, é um dos maiores bancos de imagens, vetores, arquivos, PSD de toda a internet. Tem uma biblioteca incrível e é muito provável que eles usaram todo esse banco de imagens, toda essa informação, para treinar a inteligência artificial deles, o que deixa a inteligência muito mais potente. Então, é muito legal, faça o teste, você também recebe 20 créditos por dia assim que você se cadastra na ferramenta. Você vem aqui, descreva a sua imagem e daí você já vai gerar as imagens aqui na ferramenta. Uma outra possibilidade interessante é que, além de colocar aqui o seu script, você pode fazer algumas configurações. O modelo de geração de imagem, o tamanho da imagem, um estilo se você quiser adicionar, trabalhar aqui algumas cores, opções de câmera, iluminação. Então, tem algumas possibilidades interessantes para você trabalhar. Clicou aqui em criar, a ferramenta vai fazer a geração da imagem. Como você pode ver, estão aqui as imagens, você pode baixar, pode visualizar em maior resolução. Então, é uma ferramenta bem interessante. E outro recurso muito legal aqui do Picasso, nós estamos aqui no gerador de imagem com o IA, mas nós temos o desenho para a imagem. Isso aqui funciona de uma forma muito interessante, porque do lado esquerdo você faz o desenho com a mão, do lado direito ele gera a imagem em tempo real. Isso é muito legal. Vamos desenhar aqui alguma coisa então? Vamos tentar fazer igual aqui o desenho deles? Legal, eu vou fazendo aqui, ele já vai gerando aqui do lado direito. Isso aqui é muito interessante também. A quarta ferramenta que na minha opinião é uma das mais poderosas da lista é o Leonardo AI. Essa ferramenta é sensacional, principalmente se você busca criar imagens que aparecem rostos. Se você vai criar imagens de pessoas, essa ferramenta aqui é incrível. Assim que você se cadastra na ferramenta, você recebe 150 créditos, eles são renovados diariamente. E dá só uma olhada no que você pode fazer aqui na ferramenta. Real-time Canva, que é igual o recurso que eu mostrei, que você vai desenhando de um lado e a imagem fica pronta do outro. Geração em tempo real, você coloca o script e a imagem vai sendo gerada. Dá para fazer motion, gerar imagem de um prompt, fazer upscale para aumentar a imagem. Então, tem diversas opções muito legais. Eu vou clicar aqui em geração de imagem e vamos criar aqui. Eu vou colocar aqui o script, vou clicar aqui em gerar. Estão aqui as imagens, imagens sensacionais. Vamos clicar aqui para dar o zoom. Olha só que imagem poderosa. Aqui do lado esquerdo você também consegue fazer configurações na sua imagem. Fique à vontade para usar esses recursos para personalizar a sua imagem. Agora vamos para a última ferramenta aqui da nossa lista de geração de imagens. Atualmente ela não é a ferramenta mais poderosa para geração, mas ela tem grandes chances de se tornar a mais poderosa entre todas essas aqui, que é a ferramenta Canva. Eu já vou te explicar o porquê. A ferramenta Canva tem um gerador de imagens que é muito interessante. Por meio aqui do menu aplicativos você digita mídia mágica. Esse recurso aqui é o gerador de imagens, elementos gráficos e vídeos usando a inteligência artificial. Você tem vários estilos para criar as imagens. Você pode selecionar qual é a proporção da sua imagem. Então é uma ferramenta muito interessante, só que ela vai se tornar ainda mais interessante. Por quê? Porque ela acabou de comprar o Leonardo AI, que é a ferramenta que eu mostrei anteriormente. Então quando essas duas ferramentas forem reunidas, quando o Leonardo AI tiver todo o potencial dela aqui dentro da ferramenta Canva, aí a ferramenta Canva será ainda mais diferenciada. Nesse momento, assim que você se cadastra na ferramenta Canva, você tem 50 créditos para usar. Os 50 créditos servem para você fazer geração de imagens, elementos gráficos e para vídeo. Você pode gerar vídeos também, mas você tem apenas 3 créditos. Então texto para vídeo, apenas 3 créditos, elementos gráficos ou imagens, você tem 50 créditos. É só colocar aqui o seu script, selecionar o estilo se você quiser, seleciona a proporção da imagem, a ferramenta já vai fazer a geração. Uma coisa muito legal, aqui embaixo tem a opção Faça Upgrade. Uma coisa muito interessante é que você pode selecionar aqui, plano de uso único. Vamos imaginar que você não queira contratar o Canva mensalmente. Ele tem a opção de você fazer aqui a contratação diária. Vamos supor que você quer usar durante um dia, fazer a geração das imagens. Então tem aqui, um dia, R$4,90. Se você quer usar por uma semana, tem aqui a opção R$13,90 por uma semana. Isso aqui é muito legal, porque às vezes você não quer contratar a ferramenta por um mês, dois, três meses. Você pode fazer uma contratação única. Claro que se você for colocar aqui na ponta do lápis a comparação entre contratação diária ou mensal, o mensal é mais barato. Só que essa aqui é uma possibilidade para você contratar um período de tempo menor. Por R$5,00 você consegue gerar um monte de imagens. Só que se você quiser testar o Canva gratuitamente, a versão Pro gratuitamente, durante 30 dias, é só você se cadastrar no Canva por meio do link aqui na descrição do vídeo. E daí você já vai ter acesso durante 30 dias a 500 créditos por mês aqui para geração de imagens. E geração de vídeos, 50 créditos. Isso aqui é bem legal, dá para gerar muita coisa. É só acessar o link na descrição e se cadastrar. Então essas foram as ferramentas de inteligência artificial para a criação de imagens. Minha sugestão, cadastre-se, teste as ferramentas e veja qual melhor se enquadra de acordo com a sua necessidade atual. Se você for usar em grande quantidade, uma geração de imagens muito grande, considere aí contratar alguma delas, porque isso faz total diferença para o mercado como um todo. E se você gostou desse vídeo, clique no like, isso ajuda muito o canal a crescer. Se você ainda não é inscrito, clique no botão inscrever-se para receber os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.